Bom dia pessoal, bom dia, vamos acordar macacada, segunda-feira 5 e 30 da manhã do dia 14 de setembro de 2015 Uma segunda-feira bonita mesmo, platinha aqui, tá 17 graus aqui nessa parte que eu estou Nas Minas Gerais, na cidade de Prata, perto de Monte Alegre de Minas, de Tuiutaba, etc Acabei de levantar, dormi no posto Pratão, aqui na cidade de Prata, Minas Gerais Tamo na BR-153, sentido Aparecida de Goiânia, daqui a pouquinho tamo lá Desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana Quero agradecer do fundo do meu coração a todos os amigos, parceiros, companheiros Que estão se inscrevendo no canal no Youtube, que estão vindo pra comunidade novas Procurem se interar do que se trata a comunidade, do que se trata esse canal no Youtube Procurem analisar um pouco antes de comentar, de falar os vídeos, pra você saber realmente do que se trata Porque as vezes você vê um vídeo e não consegue entender o contexto do canal E o contexto de tudo Então procura sempre dar uma aprofundada mais nos vídeos Procurem um pouquinho mais, ver o que tem ali Pra você entender o canal Se chama Diário de Bordo de um Caminhoneiro Por si só o nome já diz Diário de Bordo de um Caminhoneiro São São feitos vídeos De todos os tipos Vídeos instrucionais, vídeos de humor, vídeos de brincadeira Conhecimento de amigos Paisagens, histórias, brincadeiras, dúvidas, interagindo com as pessoas É o meu dia a dia Na estrada, o dia a dia de um caminhoneiro Na profissão que eu exerço há muito tempo Passando um pouco da experiência, passando um pouco do conteúdo Até agora, confesso, do fundo do meu coração Que não caiu a ficha Pra mim De tantas pessoas que assistem os vídeos E como as pessoas são queridas Gostam Pessoas que não tem ligação nenhuma com o transporte Com o caminhão Mas acompanham diretamente A felicidade é imensa É muito grande saber que a gente pode fazer um Um vídeo Que pra mim é uma terapia É um entendimento E saber que as pessoas apreciam isso Gostam disso E curtem esse tipo de coisa Então Cada dia que passa Eu procuro sempre me aperfeiçoar Pra mostrar alguma coisa diferente Do dia a dia Embora são bastante rotineiros Os vídeos são meio Como se diz É... É... É rotina mesmo, né? Uma estrada Mas é... Sempre num lugar diferente Do fundo do meu coração Um grande beijo Um grande abraço Eu espero que todos Cada vez Vá cativando mais pessoas Vá cativando mais amigos Vou conhecendo Em cada canto desse país Fora do país Em todos os lugares Conhecendo novos amigos Trocando ideia Atribulando Assim É... Meus pensamentos Minhas... É... Meus papos Eu não gosto de falar muito bonito Porque eu já me enrolo É tudo O negócio é falar Meio arrastado mesmo É que nós lá Nós é meio do mato Não adianto fechar Que é ficar falando Muito difícil É que não dá muito certo Então o negócio É falar Do jeito que a gente sabe mesmo Porque não... Daí as coisas Ficam mais fáceis de entender Fica mais fácil de falar Porque Eu sou daquela opinião O cara que não sabe Explicar alguma coisa É que não sabe nem fazer Então eu não tento Explicar uma coisa Que você não consegue Nem fazer direito Pra você saber explicar Você tem que saber fazer Então nós disse Que faz Às vezes eu tento Falar meio bonitinho Com as palavras Meio difícil Mas você já vê Que já não dá muito certo Não Não nasci pra isso O negócio é falar A linguagem De todo mundo mesmo Que o pessoal vai entendendo E a gente tá se comunicando Assim já faz um bom tempo E não tem muito problema Não tô tendo muito problema Com isso não Eu tô tendo problema Se eu tentar falar ali O original Não se desoroniginaliza O hiperfecto De hiperfecto Então não adianta Você querer falar muito ali Porque o O diado dos tritongos Das consonantes Das voz gás Não vai dar muito certo Não O negócio é falar De qualquer jeito Que é bem mais prático Não entender Ah meu Deus Vocês me matam Na realidade Mas é bom Vocês entenderam o recado Quero mandar um abraço Para o pessoal Do mundo inteiro Quero mandar um abraço Para o pessoal De Lausanne Lá perto da França Quero mandar um abraço Infinito Para os meus amigos Lá nos Estados Unidos Pessoal lá de Nova Jersey De Ohio Texas É Se eu errar algum Aí não me cobro Porque também Eu não vou saber Muitas coisas Assim Daqueles lados Eu misturo a Europa Com 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 Não Não É Europa É Junto Tudo ali É França Itália Só que eles Têm Umas Divisão Meia Estrela Que já Não vai Para Do Não sei o que Europeu Então Um abraço Para todo mundo Lá Pessoal Da Itália Meus amigos Lá Da Itália Meus amigos Lá De Genebra Meus amigos Lá Da França Meus amigos Lá Da Suíça Minhas Amigas Lá Dos Estados Unidos Pessoal De Ohio Texas Nova York Washington Pessoal De Deixa eu ver se eu lembro demais de algum lugar lá que tem Pessoal de Portugal Do Japão Meus queridos lá do Japão Tem muita pessoa Muitas pessoas que me assistem lá E Eu fico muito satisfeito com essas Com essas coisas Porque É inacreditável o poder de De persuasão Assim De comunicação Olha eu tentando falar Difícil de noveita coisa Não vai dar muito certo não Essa Nossa Tá começando a querer nascer o sol Do meu lado direito Vai ficar um Vai dar um Porra Se não nascer Solinho Então é Fica muito Muito bonito Cara Ah São Francisco Pessoal lá de São Francisco Estados Unidos Tem Aquele adorador Casal Lá dos Estados Unidos Meus amigos Eu não lembro o nome Perdoa Perdoa É muita gente Não consigo lembrar o nome De cada um não A minha amiga da polícia Lá de Lausanne Na Suíça Um abraço Linda loira Bonitona Policial Lá Na 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 Em Lausanne Na Suíça Um grande beijo Tudo de bom Pra Silvinha Um abraço Tudo de bom E o pessoal lá O clandestino Lá da França Aquela menina Que tá lá na Itália Que não consigo lembrar o nome dela Tem um O Adelino O Meus amigos lá do Japão Eu não consigo falar Okanahara Lá 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 Porque esse nome é difícil Então um abraço pra todos eles lá E Gente Vocês não fazem ideia O quanto isso me faz bem Essa terapia É É uma coisa que Puxa É muito mágico É muito bonito É muito É uma É algo assim Espetacular Poder você ter uma comunicação Com o mundo todo E as pessoas Gostam de você Conversam com você Eu só peço Um milhão Um trilhão Um bilhão Um paquilhão De desculpas De não poder interagir com cada um de vocês Quem é É da rede social E tem muitos Muitas pessoas Sabe que isso É impossível Você não consegue Responder a cada um Ler todos os comentários Ler Responder todas as perguntas Algumas perguntas Você consegue ler com o tempo Vai vendo Alguns comentários Você consegue ler com o tempo Mas é muito difícil Porque Eu não faço só isso Eu trabalho o dia todo Então É muito impossível Você Ainda mais ter Três ou quatro É Rede social Twitter Instagram Facebook Dois, três perfil Página no Facebook É E Youtube Além do WhatsApp E outras coisas Não tem como E eu já digo WhatsApp Eu dou mais Assim Quando eu conheço a pessoa Eu passo o meu nome do WhatsApp E pra família Então Não tem assim Muita interação com o WhatsApp Porque Já tentei fazer vários grupos Não deu certo Não é que Tentei fazer várias vezes Eu fiz Uma única vez Grupo Deus o livre Foi um Um caos Eu fiz quatro grupos Porque é cem pessoas cada grupo Eu fiz quatro grupos Em menos de Cinco minutos Enchei os quatro E tinha dois mil e novecentos Pedidos pra adicionar E a galera ficou doida Todo mundo Pedido pra Aí eu peguei Acabei Excluindo os grupos Saí Apaguei Porque Era muita coisa Era gente mandando Muita porcaria Pornografia Outros lá Mandando Aquelas pessoas Cortando a cabeça De outro Aquelas crianças doentes Aquelas feridas Tem duas cabeças Gente isso aí Deus o livre Você traz uma energia Assim Que não fica bem Pra gente Durante o dia Cada lugar Tem um lugar Então Por isso que eu não Divulgo No whatsapp Fica muito complicado Pra administrar As pessoas Não conseguem É muito chato Você ir abrir O seu álbum de foto Pra mostrar pra alguém Um álbum de foto E de repente Você olha lá Porra Uma porcaria Uma mulher pelada Ou um vídeo pornô Que alguém te mandou Pelo whatsapp E você não quis Eu acho Uma grande falta De respeito Eu acho Uma falta de educação Você mandar algo Desagradável Pra alguém Que Sem A pessoa ter pedido A permissão pra você Principalmente Esse tipo de conteúdo Eu acho Muita falta de respeito Muita falta de educação Você dá um número Algumas pessoas Que me conhecem Sabe como que eu sou Sabe o jeito que eu sou Então eu acho Muita falta de educação Muita falta de De respeito A pessoa te mandar Um conteúdo pornográfico Um conteúdo Desagradável Sem a sua permissão Ou sem Seu consentimento Aí você tá ali Junto comigo Em algum lugar Ou na mesma Alguma coisa Parece uma porcaria Daquela Não que seja O homem santinho Do mundo Que nunca viu Não Eu só quiser ver Algo pornográfico Vídeo pornográfico Eu vou lá no X-Video No Google Eu vou lá Qualquer site De pornografia Eu vejo Não preciso que alguém Me mande isso Entendeu E não que eu não goste Se eu quiser ver Eu vou lá e vejo Pronto Só que eu não quero Que mãe fique mandando No Whatsapp Entendeu Só isso galera Porque É muito desagradável Muito desagradável E às vezes É falta de respeito Porque às vezes Eu abri meu alvo de foto Eu abri meu alvo de foto ali Pra mostrar Algumas fotos pra alguém Casal Família Com criança De repente Pô Uma mulher pelada Perna aberta Lá no meio Das fotos Cara Não sei Tendo que enfiar a cara Mas expliquei a situação E ficou tudo beleza Então é muito chato Isso Muito chato Mas foi uma única vez Não tenho problema Com meus amigos Que eu passei o Whatsapp Não Quando às vezes Eu pego Tem tempo ali Que eu vejo Que alguma coisa Desinteressante Eu nem abro Já apago Menino E gosto Gosto Mando foto de comida De flor De paisagem Mando uma foto Uma piadinha Não tem problema não 100% Comunica Conversa Coisa de adulto Assim Bacana Fica bacana Fica legal Não tem problema não Também Mandou Eu apago Só que Às vezes Você não esquece De apagar E acaba Mas eu peço Que vim Então por isso Essa forma De eu não fornecer Whatsapp Porque vai ser Gerar mais uma Rede Pra mim Ficar cuidando O tempo todo O tempo todo E a gente Não dá conta É muita coisa Muita coisa mesmo Então normalmente Quem às vezes Vai Eu tô chegando Na próxima cidade Eu queria te conhecer E tal Pô rapaz Tô perdendo Comunicação Com você Tá muito difícil Anota aí Meu Whatsapp Aí eu passo O Whatsapp Depois eu conheço A pessoa Vou conversando Aí explico Com a pessoa Sobre a forma De utilização Do Whatsapp Comigo Entendeu Aí fica 100% Não tem problema não Tamo resolvendo Mas O mais tudo certo Galera Uma boa segunda-feira Ótima segunda-feira Tudo de bom Que Deus abençoe Papai do céu Proteja vocês Saúde Que é uma coisa Muito importante E proteção divina Pra todo mundo aí Do fundo Do meu coração Eu espero que Aos poucos Eu cative Principalmente As pessoas Que não gostam Muito Dos vídeos Eu gostaria Que tivesse Uma grande Comunicação Comigo Conversasse comigo Mandasse mensagem Pra mim Pra que eu pudesse Tentar Ser agradável Com todos Que é praticamente Impossível Mas eu tenho certeza Que aos poucos Essas pessoas Vão diminuindo Vão entendendo um pouco Do porquê Dos vídeos E vai ficando bom Um abraço galera Ótima segunda-feira Tudo de bom Felicidade Tamo chegando aqui Logo logo Tamo lá em Aparecida De Goiânia Descarrega lá Transcrição e Legendas Pedro Negri